Pessoal, eu aqui mais uma vez trazendo informações para vocês. Não esqueça de estar curtindo, ativando o sininho das notificações e também compartilhando também esse vídeo. Pagamento digital do Bolsa Família poderá ser feito desta forma. O aplicativo inicialmente inventado para realizar pagamentos de benefícios emergenciais durante pandemia, como por exemplo o FGTS e auxílio emergencial agora também servirá para o Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal vai usar o aplicativo Caixa Tem para liberar uma nova função. Trata-se do pagamento digital do Bolsa Família. O aplicativo inicialmente inventado para realizar pagamentos de benefícios emergenciais durante pandemia, como por exemplo o FGTS e auxílio emergencial agora também servirá para o Bolsa Família. Até então, o pagamento é efetuado somente nos caixas das agências ou nos caixas eletrônicos. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que o público do benefício assistencial é mais sensível à questão das tecnologias. Por esse motivo, a conta digital para pagamento do Bolsa Família será oferecida com tranquilidade, disse ele. A nova opção vai permitir que o beneficiário opte por um pagamento de sua preferência, seja de maneira digital ou pelos meios tradicionais. sem a necessidade de comparecer a uma agência para sacar os recursos do programa, a modalidade vai poder evitar aglomerações. O app está disponível para download nas lojas Android e iOS. No app é possível acessar informações sobre auxílio emergencial, benefícios e programas sociais, além de informações ao trabalhador como FGTS, abono salarial do PIS e seguro desemprego. Essa daqui é a informação que eu tenho para hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.